Olá, o Ceará foi um dos estados do Brasil que mais reduziu o número de homicídios em 2021 quando comparados os índices com o ano anterior. Os dados são do monitor da violência que mostram redução de 7% nas mortes violentas em todo o país. Aqui no estado a queda foi bem mais expressiva, passou dos 18%. É uma boa notícia, mas mostra que ainda tem muito trabalho pela frente. Tanto que este ano o Ceará registrou no primeiro trimestre o quinto maior número de homicídios no Brasil. Para mudar esse quadro, diversas ações estão sendo desenvolvidas, entre elas o Pacto por um Ceará Pacífico, que por meio de parcerias desenvolve ações em diversos setores e tem como objetivo principal reduzir os índices de criminalidade. Para falar sobre o programa, o Sena Pública recebe hoje a assessora especial da governadoria, Carla da Escócia, que eu agradeço a presença. Obrigada. Carla, a gente sempre ouve falar do Pacto por um Ceará Pacífico, ele foi lançado ainda no primeiro ano de governo do então governador Camilo Santana, mas de fato a gente não conhece muito bem o programa. Dá para sintetizar qual que é a proposta, por exemplo? Sim. O Ceará Pacífico surge realmente no momento em que os homicídios estão altos no Ceará, então é uma tentativa de redução dos homicídios. Houve uma definição, ele tem uma abordagem territorial, que quer dizer que a gente escolhe, define algumas áreas onde esses homicídios são mais altos, né? Isso é um contexto histórico já também. Isso. Vocês pegam o que vem acontecendo. Então a gente pega um pouco a linha do tempo aí desses números e seleciona territórios onde esses homicídios são mais altos. É claro que essa seleção, ela não é baseada apenas nos números de homicídios, né? A gente também encontra nesses locais altos índices de gravidez precoce, a gente encontra também situação urbana, precária, né? Então assim, desemprego entre a juventude. Então há um conjunto de indicadores que nos fazem chegar a esses territórios. Então a gente faz essa abordagem territorial, mas a ideia é que a segurança não chegue sozinha, né? Que a segurança pública, ela não chegue só. A polícia de fato, né? Isso. Então o Ceará Pacífico, muitas pessoas percebem o Ceará Pacífico até de forma, eu digo assim, não errada, mas há um equívoco em achar que o Ceará Pacífico é exclusivamente polícia, né? Polícia nos locais. Então o que a gente quer é ampliar a presença de políticas sociais nesses territórios, ampliar as oportunidades para a juventude, fazer uma articulação com os serviços dos territórios, melhorar as condições urbanas, né? Então assim, no Vicente Pinzon, nós fizemos uma melhoria nas escolas, foram construídas novas escolas. Numa articulação com a Prefeitura Municipal, a gente fez uma melhoria na iluminação pública. Então há uma atuação em outras dimensões na vida urbana, que melhoram as condições de convivência daquela população, melhoram, assim, muitas vezes as pessoas não percebem que melhorar a luz num espaço, fazer a poda de uma árvore, isso melhora a segurança naquela praça. Então essas questões todas, há um levantamento feito pelo Ceará Pacífico, em articulação com os demais órgãos, a gente pode melhorar a condição de convivência daquele bairro e assim, sim, reduzir os índices de violência urbana. Você citou o Vicente Pinzon e, curioso, que eles, inclusive, têm uma escola de gastronomia lá, não sei se faz parte do projeto Ceará Pacífico, mas vem bem a calhar com essa questão de capacitação, por exemplo. Isso. O Vicente Pinzon foi o primeiro território escolhido em Fortaleza, depois vieram outros, mas o Vicente Pinzon foi o primeiro. E nessa articulação entre o governo do estado e prefeitura, a gente conseguiu levar, digamos, priorizar aquele território para a chegada de investimentos públicos. Então, chegaram escolas, tem uma escola profissionalizante nova, tem uma articulação entre as polícias que atuam ali naquele território, uma articulação com a defensoria pública e também a chegada de equipamentos com uma escola de gastronomia Ivens Dias Branco. Você é socióloga, assistente social e mestranda e doutora em sociologia. Deve entender bem esse contexto de mudança, da importância dessas transformações na periferia, por exemplo, aqui. Como é que se define o local onde vai ser implantado o Pacto por um Ceará Pacífico, essas ações? Sim. Como eu disse, a gente tem um levantamento, inclusive, epidemiológico, que é feito pela Prefeitura de Fortaleza, que é uma indicação das incidências de algumas doenças naquele território, a presença dos homicídios, como é que os homicídios ocorrem ali, quais são os locais. Há um levantamento numa articulação com a Secretaria de Segurança Pública dos locais naquele território onde os homicídios ocorrem com maior frequência, porque você diz bairro tal é violento, mas não quer dizer que todo aquele bairro seja violento, não quer dizer que todas as pessoas tenham envolvimento. Aliás, o envolvimento do bairro, das pessoas, do bairro é um número muito pequeno, mas, às vezes, na maioria das vezes, é um pequeno número de pessoas que cometem a grande parte dos homicídios, dos eventos de violência ali naquele território. Então, o que se faz nessa articulação com a polícia é uma identificação, muitas vezes, desses locais, para que a gente possa, sim, ter uma ação também reativa da polícia, identificando alguns pontos de violência, alguns indivíduos que cometem mais violência naquele território, que são autores de crimes, então, essa chegada da polícia é importante, só que a gente entende que é preciso também partir para a execução de outras políticas sociais. Então, a gente levanta outros indicadores da saúde, da evasão escolar, que é um índice muito importante que a gente trabalha com ele, porque um jovem que se evade da escola, a escola, ela é uma proteção primária para o jovem. Então, o jovem que está na escola, ele está protegido, ele está participando de atividades, ele tem uma rotina, né? Então, assim, o jovem que está fora da escola, os jovens que morreram em 2014, ficou comprovado, através de uma pesquisa do Comitê de Prevenção à Violência, né? Que a Assembleia coordena, ficou provado que os jovens que estavam fora da escola, os jovens que faleceram, que morreram, foram assassinados, eles estavam fora da escola há mais de seis meses. Então, a escola é um fator de proteção, Então, o jovem que está na escola, ele tem uma vida social mais intensa. O que a gente fez, o Ceará Pacífico, foi criar projetos, trazer projetos que atuem junto a essa população. Então, hoje a gente tem um projeto muito importante para os jovens, chamado Virando Jogo, que é um projeto para jovens que tinham saído da escola, que estavam fora da escola, e que também não estavam trabalhando. Os jovens estavam sem fazer... Claro que eles estavam fazendo alguma coisa, ajudando... Que é aquela parcela do neném que se classifica assim. Exato, né? Que é o que é considerado, né? Que é classificado como neném. Mas, na verdade, esse jovem, ele não é totalmente neném, porque ele faz alguma coisa, ele faz um bico, ele ajuda o pai na entrega de uma água. Mas a gente quis trazer, com o Virando Jogo, uma qualificação profissional. Então, hoje a gente já qualificou mais de 3 mil jovens em Fortaleza, nos territórios do Pacto. E esses jovens, eles passam por uma formação. Hoje a formação é dada pelo SENAC, então eles fazem uma qualificação profissional. E esses jovens, depois, eles são encaminhados. Claro que a questão do desemprego, ela é estrutural, então a gente não garante emprego para todos os jovens. Mas o fato dele ter uma qualificação profissional facilita a inserção desse jovem no mercado de trabalho. Então, o Virando Jogo é uma grande aposta do governo do Ceará. A gente já levou esse projeto para Sobral. E hoje a gente vai para Fortaleza, a gente está em sete áreas em Fortaleza. E a gente vai agora expandir para os 10, para todos os outros municípios do Previo, que é o Programa de Prevenção e Redução da Violência. Esse programa, ele foi lançado no ano passado ou esse ano já? É, o contrato com o Banco Interamericano foi assinado em dezembro. E ele foi lançado esse ano, ainda pelo governador Camilo Santana. Foi já o final da gestão dele. E hoje ele é coordenado pela governadora Isilda Sela. E aí vocês garantiram um investimento de 350 milhões de reais. Como é que essa verba deve ser utilizada? Isso. Hoje a coordenação é da governadoria do Estado. E a gente tem uma estrutura que faz a execução financeira, né? A execução financeira do Estado, mas numa parceria com 10 municípios, né? Entre eles Fortaleza, Sobral, Juazeiro, Prato. Como é que foram eleitos esses 10, Carla? Os 10 foram eleitos também a partir dos índices de homicídios, né? Nós selecionamos os municípios onde os índices de CVLI, que são os crimes violentos, letais e intencionais, são mais altos. E isso coincide com as cidades mais populosas do Estado, as cidades que têm acima de 100 mil habitantes. Então, esses municípios foram selecionados, fazendo esse cruzamento entre o número de crimes violentos, os CVLIs, e também com a população. Não é estranho saber que nessas cidades mais populosas, com condições, dificuldades, que essas cidades também apresentam os maiores índices de CVLI. Então, para o preview, a gente selecionou esses 10 municípios inicialmente, né? Claro que pode haver uma expansão para outros municípios, mas a gente fez uma opção para não, digamos assim, fragilizar demais o programa, para que ele não fosse disperso em todo o município, em todos os municípios do Estado, a gente começa por esses 10, e a partir daí a gente vai ter condições de ir incluindo novos municípios. Inclusive, dá para, dentro desses 10, ver o que é que pode funcionar ou não, meio que como um experimento para poder expandir, que deve ser o que aconteceu desde o início do pacto aqui no Ceará, né? Começou só por Fortaleza? Fortaleza, a gente teve uma experiência em Juazeiro, que está sendo retomada, e uma experiência em Sobral. Sobral já tem uma experiência mais avançada, porque o que acontece, Christian, é que é preciso que nesses programas a gente tenha uma estrutura que dê governança ao trabalho. Um projeto dessa monta, desse tamanho, ele não pode funcionar sem que haja uma articulação com os poderes locais, para que os poderes também possam fazer a sua parte. Quer dizer, a grande novidade... A própria comunidade também, né? Exato, exatamente. Então, a grande novidade que o Ceará Pacífico traz é chamar para uma mesa de negociação várias forças do poder, né? Tanto o poder municipal, como o poder executivo, como a defensoria pública, como o ministério público. Então, a gente traz para essa mesa de negociação todos esses atores locais que podem interferir, né? Que podem, fazendo a sua parte, melhorar as condições de atendimento da própria polícia, né? Encaminhar os processos com mais celeridade. Que a gente tem também um projeto chamado Tempo de Justiça, que é com o Tribunal de Justiça, para reduzir o tempo que os processos passam nas diferentes instâncias, para que possam ser julgados, né? Então, assim, há uma articulação, no caso da população LGBTQIA+, que é um dos nossos segmentos também prioritários, né? A gente tem, faz uma identificação das mortes, dos locais onde isso ocorre, para que a gente possa, juntamente com os órgãos, dar celeridade aos processos. E essa população LGBTQIA+, ela precisa de alguns serviços também. E bem especializados, né, por exemplo. Então, foi criado um centro de referência para essa população, e vai ser criado também, com recurso do programa, um centro de acolhimento para essa população. A gente tem alguns jovens, que por questões diversas, por preconceito da família, da comunidade, elas são expulsas do seu local de convivência, e elas não têm para onde ir. São marginalizados de uma forma geral. São marginalizados, então, o centro de acolhimento vai fazer um trabalho de acolhimento e de atendimento psicossocial com esses jovens, e a gente vai ter também serviços itinerantes que vão a esses diferentes municípios para fazer o atendimento da juventude. Então, o nosso interesse, o nosso objetivo, é reduzir os homicídios, é, reduzir os homicídios. Mas a gente sabe que existem alguns segmentos da população que são mais diretamente alcançados pela violência, como as mães de jovens que são assassinados. A gente tem um trabalho para as mulheres, para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, que há um grande número, né? A violência doméstica é, assim, para as mulheres, é algo que a gente, que mancha os números, né? Que mancha a nossa trajetória, porque é preciso enfrentar isso. E a gente sabe que essas mulheres só poderão sair dessa situação num processo de transformação, que é dela, mas que ela precisa... Porque existe uma dependência emocional. E uma dependência econômica. Econômica. Exatamente. Então, a gente vai trazer, a gente tem um projeto chamado Empodera, que é um projeto de empoderamento dessas mulheres, que elas, além de passarem por atividades formativas, né? De autoconhecimento, de transformação, de apoio psicológico, elas também vão ser, digamos assim, orientadas, a executar projetos de vida, né? A ter projetos sociais, a se envolver com um projeto de empreendedorismo pessoal. Muitas dessas mulheres podem ser empreendedoras, né? A grande maioria já tem uma atividade, então elas precisam ali do empurrãozinho, e é isso que a gente está trazendo. Agora, vocês, no geral, Carla, eu estou observando, vocês trabalham com pessoas que já vêm de muito sofrimento, por exemplo. como é que faz para garantir ali uma troca e que ela acredite que tem uma chance, que vai mudar? Essa resistência, ela é fácil de quebrar? Na verdade, esses segmentos que eu falei, mulheres vítimas de violência, jovens em cumprimento de medidas, jovens que estão em conflito com a lei, que passaram pelas unidades de internação, né? São esses jovens que a gente também prioriza dentro do virando o jogo, e jovens de comunidades muito vulneráveis, né? Que não tem. E a população LGBT. O que essa população, muitas vezes, precisa é de um olhar mais especializado. Não podem ser atendidos no conjunto de programas porque, muitas vezes, eles não conseguem chegar. Sim. Então, com esses programas, a gente quer um atendimento focalizado, né? Assim, direcionado para esses segmentos. Então, no caso do Virando o Jogo, que a gente tem já 3 mil jovens sendo atendidos, a gente tem descoberto... Coisas que a gente já sabia, a gente só fez confirmar. A gente tem descoberto jovens que têm projetos na sua comunidade, jovens que são rappers, jovens que podem fazer uma diferença na sua comunidade, executando alguns projetos, jovens que atuam na área da cultura, né? Porque é uma área que mobiliza muito a juventude, a área da cultura que agrega. Então, a gente tem jovens que já atuam com isso. A gente tem jovens que fazem games, né? Desenvolvem alguns gamers. Então, assim, é importante ter esse olhar acreditando nessa população. A gente não pode olhar para esse segmento com um olhar de coitadinho. São pessoas... Não, são pessoas que têm potência, que têm potencial, que podem mudar as suas vidas, mas que precisam de ações que viabilizem isso. Então, no caso do Virando o Jogo, nós já temos jovens que estão empregados hoje, nós já temos jovens que atuam por conta própria, nós já temos jovens que... Meninas que fizeram curso, que hoje vendem biquínis, produzem biquínis e vendem seus biquínis através das redes sociais. Então, é preciso só que a gente... Assim, é fácil, já está tudo feito. Claro que não, é um desafio gigantesco. E diário, né? E diário, porque essas populações também vivem em locais que são atravessados pela violência, como no caso dos grupos armados que atuam nesses bairros e que muitas vezes impedem a mobilidade desses jovens dentro do seu próprio território. Isso existe a gente que vive mais para o lado de cada cidade, não convivem com esse tipo de conflito diretamente, mas isso é um fato, infelizmente. Infelizmente. E o bom do programa todo é que está ocupando o pessoal, né? Isso. Porque aquele ditado antigo, mente desocupada é a oficina da coisa lá. Que bacana. Eu vou chamar o intervalo agora, você na pública vai para o intervalo, eu te convido a dar uma olhada nas nossas redes sociais. Nós temos Facebook, Instagram, que é o ArbotaVCará, e o canal da TVC no YouTube. Acesse lá, confere todo o conteúdo. Volto daqui a pouco. Estamos de volta com o Sena Pública, recebendo hoje a assessora especial da Governadoria do Ceará, Carla da Escócia, em pauta o Pacto por um Ceará Pacífico, programa que tem como objetivo principal reduzir os índices de criminalidade em todo o Estado. Carla, a gente falou no primeiro bloco sobre as ações que vêm sendo desenvolvidas desde 2015, aí vocês têm um hiato agora com a pandemia, que eu acredito que deve ter afetado também o trabalho de vocês. Já deu para retomar essa grande parte do que vinha sendo feito? Sim, a gente... Nós passamos realmente um tempo ali... Quando a pandemia chegou, nós estávamos começando, virando o jogo, que é esse projeto de maior volume de atendimento, e a gente teve que se reinventar, como todo mundo, né? Todo mundo, é. Então, a gente começou a atuar online com esse jovem, de forma online, só que essa população nem sempre ela tem acesso... Exato, é isso que eu estou pensando aqui. A internet, nem sempre... Então, foi uma outra luta conseguir que os jovens pudessem acessar. Depois, claro, vieram os chips, né? Para facilitar esse acesso, mas no início foi muito difícil. Que é uma população que usava o celular, muitas vezes, da mãe, as mães também estavam desempregadas, estavam, né? Mães que eram faxineiras, que tiveram que deixar seus trabalhos. Muita gente foi demitida, então, ficou em casa. Então, eles puderam usar, algumas vezes, os celulares da mãe. Quando a pandemia acabou, graças a Deus, acabou não, né? Porque a gente está ali sempre sem... Sim, é, em alerta. Sem querer dizer que acabou, alerta. Mas quando houve um retorno, a gente pôde também... Quer dizer, nós começamos algumas vezes. A gente começou presencial, quando veio o primeiro decreto, a gente suspendeu, depois nós retornamos, depois houve novamente uma suspensão das atividades, e a gente ficou tentando se... Ali, se não parar, porque era importante para esses meninos, porque eles têm uma bolsa, eles têm uma bolsa, essa bolsa manteve muitas das famílias, né? Os meninos conseguiam manter suas famílias com a bolsa, que o programa... A bolsa vai até 300 reais, então, eles mantinham... Alguns jovens mantiveram suas famílias com esse recurso, então, nós não deixamos nem o momento de pagar os valores, né? Da bolsa, eles passaram a receber o Vale Gás, também a gente conseguiu incluir esses jovens no recebimento do Vale Gás, que são jovens, né? De famílias vulneráveis, e aí nós demos uma segurada no projeto, claro, tivemos uma evasão, porque muitos tiveram que buscar, né? Outros trabalhos, algumas outras coisas para fazer, mas foi possível manter um número importante de jovens no projeto, até que a gente pudesse retomar normalmente. E hoje a gente já vai... Ontem nós começamos a quarta edição do projeto, então, a cada edição a gente traz mais mil jovens. Vamos chegar a 4 mil jovens agora. Esses mil jovens de Fortaleza? De Fortaleza, só de Fortaleza. Em Sobral, a gente tem hoje 272 jovens, que já terminaram a primeira edição, e nós vamos também começar a segunda edição em Sobral. Com o preview, a gente vai levar o Virando Jogo para todo o Estado, para esses 10 municípios mais populosos, então, a gente vai poder atender também os municípios. O diferencial desse projeto é que, além da bolsa, da qualificação, esses jovens têm um acompanhamento individual com um grupo de psicólogas e assistentes sociais, que fazem atendimentos individuais dos jovens, sem substituir a rede local de atendimento, porque cada município tem a sua própria rede de atendimento, né? Os CRAS, os CRES, os postos de saúde, os CAPES, mas esses profissionais que atuam dentro do projeto, eles fazem, eles trazem um primeiro olhar para aquele jovem, identificam uma demanda específica, muitas vezes o jovem faz uso de alguma substância, muitas vezes a mãe participa de algum grupo, né, que dificulta a inserção, ele está fora da escola. Então, o objetivo do projeto é que esses jovens voltem à escola, então, a gente tem, na primeira edição, um retorno de 37% dos jovens ao ambiente escolar, o que para nós foi, assim, maravilhoso, porque mesmo, né, nas dificuldades da pandemia, a gente conseguiu que 37% retomassem seus estudos. Nós temos jovens, por exemplo, Cristian, que estão há 4, 5 anos fora da escola. E desocupados. Desocupados. Então, esses jovens... Fazendo o que não deveria. Pois é, então, esses jovens a gente consegue... Mas isso é muito bom. Se eles puderem voltar para o ensino regular, ótimo. Se eles não puderem, a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado e do Município e esses jovens voltam para os centros, para os chamados SEJAS, né, que são o Centro de Educação de Jovens e Adultos. Então, eles retomam seus estudos, terminam seus estudos e podem, né, com essa qualificação, juntamente com a qualificação profissional, ter uma trajetória mais positiva na vida, né, retomar, fazer alguma coisa importante para ele. Com tanto tempo de trabalho já que vocês têm, já dá para traçar um diagnóstico? Por que que esse jovem optou por deixar a escola, enfim, está fazendo o que não devia? Existe um perfil já traçado, Carla? A gente tem um perfil desses jovens, né, são jovens que na grande maioria moram com a mãe, né, São famílias que não têm a presença paterna, então, assim, a gente tem o perfil desses jovens, são jovens que deixam a escola ali ao final do Fundamental 2, então, quando o jovem está ali nos 14 anos, né, ele muitas vezes abandona a escola e também por uma necessidade de trabalhar, né, de ajudar as suas famílias, então, eles vão se desconectando da escola, o que não quer dizer que a escola não seja importante para esse jovem. Nós fizemos uma pesquisa com esses jovens e quando você pergunta, assim, onde estão os seus amigos, que foi importante na sua vida, eles colocam a escola. A memória boa deles é a escola. A memória importante da escola, dos professores, no entanto, eles não permaneceram, tanto por uma questão de uma necessidade, né, de também poder trabalhar, ajudar as suas famílias, né, e também porque esse jovem, às vezes, ele quer buscar outro caminho, né, o que a gente tem descoberto é que esse jovem é um jovem extremamente realizador, que esse jovem tem um potencial incrível, que esse jovem tem sonhos, né, nesse jovem do Virando o Jogo, 20% disse que quer entrar na universidade, então, a gente está fazendo articulação com as universidades para que eles possam entrar num cursinho popular e, a partir daí, entrar num curso universitário. Então, esse jovem tem o sonho de ter uma casa, tem o sonho de entrar na faculdade, tem o sonho de casar, de ter filhos. São jovens que têm sonhos, como todas as pessoas, né, mas, infelizmente, eles não tiveram as mesmas oportunidades. Então, se você compara um jovem de classe média e, muitas vezes, um jovem de periferia, você sabe que as possibilidades deles são diferentes. Total. Então, o que a gente quer é ampliar as possibilidades desse jovem de disputar uma inserção, de entrar no mercado de trabalho. E, para isso, a gente tem contado com algumas parcerias, né, o BNB, a gente conseguiu encaminhar muitos dos nossos jovens que estão atuando lá no BNB, né, que vão passar algum tempo lá, tem carteira assinada. Então, eles têm esse sonho da casa, da carteira. Imagina, e o crachá já é uma dignidade, tudo, né? Então, é muito importante você trazer uma primeira oportunidade, porque, às vezes, eles nunca trabalharam, mas eles precisam ter essa primeira oportunidade para poder avançar no mercado de trabalho, né? A gente vai, agora, passar por um ano de eleição. Inclusive, se você souber quem é o candidato, já diga aqui para a gente, ao governo... Eu estou querendo saber também. Está bem definido ainda. Mas a pergunta que eu quero te fazer é assim, como é que faz para manter... Foi projeto, ainda, do primeiro mandato do governador Camilo Santana, ele teve dois mandatos e continuou, obviamente, porque não houve mudança. Vai mudar o gestor agora. Como é que faz para manter boa parte, ou tudo isso que foi pensado dentro do Ceará, por um pacto, por um pacto, por um Ceará Pacífico, perdão? Isso. Assim, nós estamos hoje vivendo, talvez, o melhor momento, porque é o momento que a gente está com esse empréstimo aí de 350 milhões de reais para financiar ações de prevenção. Vai beneficiar diretamente 100 mil pessoas, é isso? Existe essa expectativa? Não, 350 milhões de reais para todo o estado do Ceará. Todo o Ceará. O que a gente vai atuar é em municípios que têm mais de 100 mil pessoas. Ah, tá, são 10 municípios... 10 municípios mais populosos do estado, são 10. E, assim, o fato, esse projeto, hoje, ele é coordenado pela governadora, a partir de uma atuação dela para obter esses recursos... Porque ele já era da vice-governadoria, era assim que funcionava. Sim. Ele estava dentro da esfera... Ele sempre esteve na esfera da vice-governadoria. Quando a vice-governadora se tornou, passou a ocupar o cargo máximo aí do executivo, ele passa também a ser coordenado por ele. Então, hoje, o pacto, por um Ceará Pacífico, está na governadoria do estado, o preview é coordenado pela governadoria do estado, existe uma equipe que trabalha com a governadora para a execução desse projeto nos 10 municípios. O que eu acho, Christian, é que um projeto, quando ele é legitimado pela população, quando ele é fortalecido pela população, o gestor não pode tirar esse projeto, acabar. Primeiro, a gente tem compromissos que foram assumidos com o Banco Interamericano, a gente faz uma cartela de projetos, a gente tem projetos que foram definidos junto ao banco. Tem que prestar contas, né? Então, a gente tem que prestar contas, é um dinheiro que a gente vai pagar. Então, assim, não é também qualquer gestor. Acho que o gestor teria que ser, no mínimo, ingênuo se ele viesse a acabar com o projeto. Eu acredito que isso não vai acontecer, porque é um projeto, um programa que vai trazer benfeitorias para o estado, vai contribuir na redução dos homicídios. Então, eu tenho muita esperança que haja essa continuidade, que a gente possa continuar e fortalecer cada vez mais ações de prevenção no estado. Mas o próprio pacto, ele é uma política pública consolidada já? O pacto, ele é uma iniciativa, ele é uma estratégia de atuação que junta diferentes atores. Então, o pacto, ele é uma estratégia de ação. O programa, que é o preview, aí sim, ele é um programa com objetivos definidos, bem claros, com recursos, com projetos já, né? A gente tem uma série de projetos que serão executados pela SEDUC, que é o Nenhum Aluno Fora da Escola, que vai fortalecer a presença, o retorno desses alunos à escola. A gente tem ações na área da infância, a gente tem ações com o sócio-educativo, para melhorar as condições do sócio-educativo. A gente tem ações com a Secretaria de Proteção Social, porque o Serapacífico é isso, ele é um articulador de ações. Então, o que nós fazemos é articular as ações, mobilizar os atores responsáveis e enfrentar as questões com prevenção social. E aí, nessa brincadeira, já vai saúde, segurança pública... Educação, o sócio-educativo, então, são vários... E, claro, a polícia, né? A gente não pode esquecer que a presença da polícia, ela é importante. A gente trabalha com a polícia, digamos, com um eixo mais comunitário da polícia, dessa interação com a população. Então, a gente quer também aproximar a polícia comunitária dessas comunidades, né? Para que a gente possa melhorar as condições de trabalho também deles. De diálogo, né? Então, de diálogo, da enfrentamento dos problemas conjuntamente. Não dá para fazer nada sozinho hoje, né? Então, se não for junto, a gente não vai poder enfrentar esse problema da violência. Eu acredito. E é um desafio que só aumenta, acredito eu. Porque a população também está aumentando, né? Isso. E agora a gente passou por... Passou não, está passando por esse período de pandemia. Houve redução aí de poder de compra. O pessoal está mais prejudicado ainda. Acredito que o trabalho também tem aumentado. Isso. E esses segmentos, eles são primeiramente alcançados por essas questões. Então, as mulheres, né? Muitas mulheres perderam o seu emprego. Os jovens, o desemprego entre a população jovem, ele é o maior. Então, assim, são segmentos para os quais a gente precisa olhar, né? A gente teve um aumento dos casos de violência doméstica, né? As mulheres conviviam com seus agressores dentro das residências. E não tinham muito o que fazer. Não podiam fazer muita coisa. Então, esses segmentos são sempre alcançados primeiro de forma mais dura. Então, o programa, ele vem para olhar para esses segmentos que são mais golpeados, digamos assim, pela violência e pelas questões sociais. Que bom. Olha, o Sena Pública vai para um rápido intervalo. A gente se encontra daqui a pouco. Até já. Começou o terceiro e último bloco do Sena Pública. Eu vou aproveitar para te convidar a acompanhar nossas transmissões nas redes sociais. Temos Facebook, Instagram, arroba TV Ceará e o canal da TVC no YouTube. Quem está comigo no estúdio é a assessora especial da Governadoria do Ceará, Carla da Escócia. Carla, a gente falou aí no bloco passado sobre inclusão das pessoas e tudo. Mas eu me pergunto quem está assistindo, por exemplo, e mora numa dessas áreas consideradas de risco aqui da cidade, que ainda não teve acesso ao programa. Como é que faz para chegar até vocês? Certo. Dizer, ô, estou aqui. Ok. Em Fortaleza, nós vamos atuar em cinco territórios. Já atuam. Já atuamos e o programa vai chegar para esses cinco territórios, que é Vicente Pinzon, Bom Jardim, Genibaú, Curió e... Pirangu? Bar do Ceará. Não, é Vicente Pinzon. Bar do Ceará. Então, assim, a gente vai atuar nesses territórios, né? Assim, principalmente em alguns microterritórios. Porque quando você fala Bom Jardim, você tem que pensar que é o grande Bom Jardim. São 200 mil pessoas. Então, a gente sabe que tem algumas áreas que precisam de olhar mais atento. Então, no grande Bom Jardim, nós vamos estar, por exemplo, na grande Lisboa, que é um território que a gente identificou uns números de CVLI bastante elevados entre jovens. Então, são áreas dentro desses territórios que têm uma incidência maior de crimes violentos, letais, intencionais. Porque é bom deixar bem claro, o nosso objetivo é enfrentar esses crimes, enfrentar a violência, mas com ações de prevenções, né? A gente acredita que esses números podem, sim, ser reduzidos com ações de prevenção social para esses segmentos que estão mais diretamente ali, se não envolvidos diretamente, expostos à violência. Então, a ideia é essa. Como é que essas pessoas vão ter acesso a isso? Nós vamos atuar a partir de editais, são grandes editais específicos para aquelas áreas. O que quer dizer que não é todo o município de Fortaleza que vai ter acesso, não é todo o município de Sobral que vai ter acesso, não é todo o município de Juazeiro, por exemplo, que vai ter acesso. São áreas que serão definidas com os gestores municipais. No caso de Fortaleza, a gente já tem essas áreas, no caso de Sobral também já tem essas áreas definidas, que já foi feita uma articulação com o Poder Municipal. Mas nos outros municípios que estão chegando agora, a gente vai fazer uma definição com os gestores locais, para que eles nos digam quais são as áreas de maior incidência da violência, para que a gente possa atuar nessas áreas. Porque esses municípios já têm um trabalho, claro, a gente vai encontrar gestores que já têm indicadores sociais, já têm números, têm equipes. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, é fazer um levantamento com esses gestores locais, com o Poder Municipal. São o que, geralmente? São os assistentes sociais que atuam nos CRAS, nos CRES, são as equipes de saúde, são as equipes que atuam, líderes comunitários, associações. Então, essa população, ela já tem o diagnóstico do seu próprio território. O que a gente vai fazer é chegar junto, vamos aqui definir qual é a área que vocês querem atuar. Esse diagnóstico vai ser feito e vão ser definidas as prioridades para aquele território. Então, nesse território, a gente tem um alto número, por exemplo, de adolescentes grávidas, o que quer dizer que essas adolescentes abandonam a escola. A gente tem um alto número de evasão escolar, então a gente vai atuar. Então, vai haver uma identificação do problema maior daquelas áreas e, a partir disso, a gente vai levar os projetos, os recursos que serão executados. A execução financeira é do governo do Estado, então vai ser executado a partir da estrutura de governança montada no município, mas com a supervisão, digamos assim, a coordenação da governadoria. Mas cada município vai ter uma estrutura de governança. Quando eu digo que não é possível fazer as coisas sem ter nos locais uma estrutura de governança, é porque você precisa ter uma articulação com os gestores. Sim, claro. Você não pode fazer esses projetos se você chegar desarticulado com os gestores locais. Eles conhecem a realidade ali, né? Exato. Então, vai ser criada com esses gestores uma estrutura de governança, são comitês locais que vão acompanhar semanalmente as evoluções dos projetos, como é que está se comportando o projeto naquele território, como é que está sendo recebido pela população e os resultados que isso está trazendo. É importante que se diga que a gente tem uma estrutura de avaliação e monitoramento, que é importante a gente saber se os projetos estão tendo resultados. Que isso pode definir mudanças em diária, inclusive, acredito. Então, o programa é passivo de fazer alterações, é claro, se naquele local, naquele município, naquela localidade definida não está avançando, então vai se monitorar a presença do projeto, a atuação do projeto naquele local, e se não tiver dano, a gente leva para outro local. Então, esse processo de avaliação e monitoramento, ele é presente, ele é constante. Nós temos uma unidade de gerenciamento do programa, uma estrutura que vai gerenciar todos esses dados, nós temos indicadores, nós temos percentuais a alcançar, a gente tem um percentual de redução de crimes que a gente quer alcançar, a gente tem um percentual de evasão escolar que a gente quer alcançar, a gente tem um percentual de jovens que a gente quer inserir no mercado de trabalho. Então, é um projeto monitorado. Então, não é algo que a gente vai executar, isso é um dinheiro público, não. Isso aí vai ser absolutamente monitorado por essa equipe que já está montada e também pelos atores locais. Uma outra coisa, Cris, que eu queria falar, a gente vai ter um programa amplo de formação. Por quê? Muitas vezes o policial, ele faz o atendimento da mulher, mas ele não compreende, não tem aquele olhar que é preciso ter para aquela mulher que foi, né, que teve o seu, que sofreu violência doméstica. Mulher e a comunidade é LGBTQIA, mas também sofre as vezes. Exatamente, a ideia é que a gente possa ter um amplo processo de formação dos gestores e dos atores que vão atuar com esses segmentos, né, porque a população LGBT nos diz muito isso, ah, eu quero ser atendido por alguém que compreenda a minha situação, né, eu quero que a abordagem, uma mulher trans, por exemplo, ela não pode ser abordada por um policial, por um homem, né, ela precisa ser abordada por uma mulher, né, então, assim, muitas vezes essas questões são muito importantes, né, para essa população ela se sentir respeitada, para ter o seu direito, isso. Então, a gente tem um amplo processo de capacitação de gestores, né, de operadores das políticas sociais, nas escolas, nos postos de saúde, nos postos policiais. A gente vai ter uma sala chamada Sala Lilás, que é uma sala de atendimento às mulheres vítimas de violência, então, essa sala vai ser totalmente pensada para atender essa mulher e as pessoas que vão estar lá também serão capacitadas para atender essa mulher. É mais ou menos o que a gente vê hoje na Casa da Mulher Brasileira. Isso, isso. Deve ser, quer tomar uma água, Carla? Vou tomar uma água, hein. Deve ser esse trabalho especializado que afeta diretamente, de forma positiva, essas pessoas que precisam desse atendimento especializado, né? Isso. A Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento super importante hoje, a gente tem uma Casa da Mulher Brasileira em Sobral, em Juazeiro, né, vai ser inaugurada de Sobral. Então, assim, é importante que as pessoas que atuam ali, né, a Casa da Mulher Brasileira já é um equipamento muito completo, né, porque a mulher encontra ali todos os órgãos, né, que podem lhe atender. E a gente está trabalhando também um sistema, que é um sistema de informação, de gestão das informações de mulheres. Porque o que acontece? A mulher chega na delegacia, faz o seu primeiro relato. Por onde essa mulher passa, ela vai contando a sua história. Então, isso é uma forma de revitimização, né? Cada vez que ela encontra alguém, ela tem que contar a sua história de novo, então é um sofrimento para aquela mulher. Vive aquilo, o sofrimento, novamente. Várias vezes. Então, nós estamos criando também, dentro do programa, um sistema que ele vai gerenciar todas as informações. Interligado, unifica. Então, as informações vão ser gerenciadas, né, é uma gestão de informações, na verdade, é um sistema de gestão e informação da mulher. Que a pessoa que tiver acesso, o juiz que tiver acesso, o delegado, né, assistente social, eles entram no sistema, claro que o acesso vai ser, né, controlado, não é qualquer pessoa que vai entrar nesse sistema, mas aquela pessoa que tem acesso, ele já vai encontrar no sistema as informações daquela mulher. Então, isso vai dar celeridade ao processo e isso vai reduzir também essa revitimização da mulher. Com certeza. Tem um projeto voltado para os jovens que tem algum tipo de experimento com cultura, o LAB? Sim, o LAB Ju, os laboratórios de juventude, é uma coisa que eu te falava, assim, a gente já tem nesses territórios muitos jovens que fazem prevenção. Um jovem que tem um grupo de capoeira, ele faz prevenção. Um jovem que faz um sarau, ele faz prevenção. Um jovem que tem um time de futebol na sua rua, esse jovem faz prevenção. Muitas vezes são jovens que, claro, eles são moradores do território, eles não têm as condições de ampliar o seu trabalho, não têm fôlego, e muitas vezes eles não são, a grande maioria, eles não são formalizados. Então, para eles conseguirem entrar num edital, eles terão que ser formalizados, teriam que ser. Então, o LAB Ju, que chama Laboratórios de Juventude, vai atender jovens moradores que não são formalizados, mas que fazem um trabalho importante, né? Então, eles vão receber recurso, eles vão ser capacitados para poderem, no futuro, entrarem com projetos em editais maiores. Porque se profissionaliza também, já é um apoio, né? Exatamente, isso. E eles vão receber um recurso para alavancar o seu projeto. Então, a gente acredita que isso vai ser muito importante para a juventude do território. Eles serão acompanhados, todos os projetos terão acompanhamento e supervisão, todos. Sem exceção, eles vão ter mentores que vão, um jovem que atua na área de vídeo, ele vai ter alguém que vai conversar e dizer, olha, como é que você pode melhorar o seu trabalho, vamos ver aqui. E eles vão receber recursos, né? Um recurso razoável para que eles possam ampliar o seu trabalho e não deixar de fazer, né? Por falta de recurso. Hoje, a gente empresta caixa de som nos nossos núcleos de ação pela paz. Os jovens, muitas vezes, levam os nossos equipamentos, porque eles não têm como fazer. E a gente já sabe que isso é importante. Então, eles vão ter a condição de ter o seu próprio equipamento de som, vão ter condição de executar seus projetos. Bacana. Eu comecei o programa falando de número de violência, que é um número que a gente, infelizmente, ouve todo dia, queria que fosse diferente, mas ainda não é. O Ceará está entre os cinco estados com maior índice de homicídio, mas, na verdade, houve redução esse ano já, né? Isso, houve redução. A gente teve reduções importantes esse ano. O que não quer dizer, a governadora Isolda Sela, ela sempre diz, o que não quer dizer que a gente vai descansar, né? Então, ela é uma pessoa muito, assim, envolvida com ações de prevenção. Então, ela diz, mesmo que a gente esteja numa linha de pequenas reduções, a gente não vai descansar. Então, a redução dos homicídios é a nossa, é o nosso objetivo maior, reduzir os homicídios. Isso depende de muitas coisas, depende também das condições que esses bairros têm. Então, a gente quer, nessa parceria com os municípios, né? Os municípios também vão receber recursos para fazer melhorias urbanas. Nós teremos recursos para os municípios. Às vezes, é uma calçada, às vezes, é uma rua mal iluminada, é uma praça que precisa ser melhorada. Então, os municípios vão dizer, naqueles territórios, o que eles querem fazer. A gente vai ter essa condição. E vamos seguir aí, melhorando os serviços, apostando numa polícia mais comunitária, mais, né, que dialogue mais com a população. Então, o nosso trabalho é esse, sem descanso, pensando nessa redução, manhã, tarde e noite. Não, é muita coisa. Tomara que o pessoal tenha assistido, de fato, o programa todo para entender. Porque quem não conhece o Ceará Pacífico, liga diretamente o programa à polícia. Claro que tem a participação da polícia, é fundamental, mas não é só isso. É muita coisa. Isso. Enquanto sociedade, eu, quem está assistindo, como é que a gente pode ajudar a elaborar projeto, a dar opinião? Não sei se isso funciona com o impacto. É, assim, a gente vai ter instâncias de diálogo nesses territórios, né? Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental. A imprensa pode, sim. Primeiro, nós temos que desconstruir alguns equívocos, né? Algumas percepções sobre essa população. Com certeza. Muitas vezes a população, ai, morreu porque estava envolvida, morreu porque era isso. Então, assim, eu acho que o papel da imprensa... Nada justifica, já começa por aí, né? Então, a vida é o bem maior, o mais precioso. Nada justifica um assassinato de um jovem de 16, 15 anos. Nada. Independente do que ele seja, independente do que ele faça. Nem feminicídio, nem os crimes contra os LGBTs. Nada, nada pode justificar isso. Então, acho que a imprensa tem um papel fundamental nessa desconstrução dessas imagens, dessas percepções equivocadas. Eu acho, assim, as mães de jovens que foram assassinados, elas relatam muito a exposição dos seus jovens. Muitas vezes há uma exposição exagerada de jovens, né? E exposição, inclusive, descabida, né? Então, isso acho que é uma coisa importante a ser feita, a lutar para que a gente possa melhorar as condições de vida dessa pessoa, apontar caminhos. E eu acho que a imprensa tem um papel importante em apontar os erros do poder público, né? Eu acho que não é... É fiscalizar também, né? É fiscalizar, eu acho que as pessoas podem apontar os erros, fazer críticas, apontar novos caminhos. Eu, assim, eu sou apaixonada por comunicação, né? A Carla foi minha professora na faculdade. Então, assim, eu ouço rádio, eu vejo jornais, eu vejo TV, eu acompanho... Tem jornalista na família. Tem jornalista na família. Então, assim, eu sei que o papel da imprensa é fundamental para melhorar a sociedade, né? Muitas vezes, elas jogam numa posição contrária, né? Às vezes, faz coisas que pioram a situação. Então, eu acho que levar a verdade, né? Trabalhar com informações claras para a população, levar a informação correta para a população. Eu acho que esse é um papel fundamental que a imprensa pode exercer e melhorar o mundo, né? Estamos aí para isso. Carla, quem quiser acompanhar as ações do Pacto por Oceana Pacífico, entra nas redes do governo? Entra no site, a gente tem um site do Previu, a gente tem as redes sociais Previu. E a gente tem também o site da vice-governadoria, que hoje não é mais vice-governadoria, assim, é vice-governadoria, mas nós estamos sempre colocando as nossas notícias nas redes do Previu. Então, o Previu tem o site, tem as redes e é possível... E o superação, arroba, superação, arroba, ponto gov, ponto br, que a gente pode ir lá encontrar as ações do Virando Jogo. Perfeito. Olha, o Sena Pública vai ficando por aqui. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da assessora especial da governadoria do Ceará, Carla da Escócia. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Por expandir, assim, o nosso conhecimento com relação a esse programa fundamental aqui para o crescimento do Ceará, que continue aí por muito tempo. Eu que agradeço, muito obrigada e vamos juntos, vamos seguir. Conte com a gente. Quem quiser rever o programa, pode acessar o canal da TVC no YouTube e também conferir o horário alternativo, que é domingo, aqui no Canal 5, às 4 da tarde. Obrigado pela sua companhia e a gente se vê na próxima semana. Até lá. Legenda Adriana Zanotto